Meu Amor Meu Amor Milhão de coisas pequeninas Pouca paz, muita rotina Pouco gozo, muita dor Me transformou Num turbilhão de falas Tão mesquinhas Falei suas fragas minhas Mil coisinhas e algum amor O nosso amor Naufragou nas águas desse rio Nosso amor teve um desvio No seu curso e já secou Você queimou Nos mares ardentes da paixão No cais da desilusão Mais um barco ancorou Meu amor Nosso amor Naufragou no poço do egoísmo Nosso amor caiu no abismo Era de vidro e se quebrou Se espalhou Sobre as pedras frias do ciúme Como um frasco de perfume Ele era pouco e se acabou Evaporou Em um milhão de coisas pequeninas Pouca paz, muita rotina Pouco gozo, muita dor O amor se transformou Num tubilhão de falas tão mesquinhas Vale as suas pragas minhas Mil coisinhas e algum amor O nosso amor se afogou Se afogou nas águas desse rio Nosso amor teve um desvio No seu curso e já secou Você queimou Nos mares ardentes da paixão No cais da desilusão Mais um barco ancorou O nosso amor se afogou O nosso amor se afogou O nosso amor se afogou O nosso amor se afogou